Serviço Público Está no ar mais uma edição do Serviço Público no RCP, de 15 em 15 dias, à terça-feira, em destaque está o nosso convidado, Dr. José Castro, coach pessoal e organizacional. Ora, há 15 dias atrás falámos, Dr., de um mito, hoje vamos terminar, digamos que, este painel dedicado aos mitos, daquele que, apesar do sucesso e de ter concretizado inúmeros sonhos, há muita gente que, no final, não se sente feliz. Exatamente. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manifiel e, de facto, assim é. Se, anteriormente, estivéssemos a ver aqueles que apenas tinham desejos e muitos desejos e não faziam acontecer nada, agora, curiosamente, temos aqui uma outra situação em que são aqueles que, de facto, têm sonhos, têm objetivos, planificam-nos, concretizam-nos, mas depois não se sentem nem por isso muito mais felizes. O que é que se passa, então? Isto será verdadeiro ou falso? Bem, obviamente que isso vai depender de pessoa para pessoa, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, obviamente, mas, perante a complexidade intrínseca do ser humano, como ser psico, bio, sócio ou espiritual, a confluência de inúmeros fatores externos, situacionais e demográficos, como fatores internos, faz com que, em situações, resultados ou conquistas idênticas, a perceção da felicidade sentida por cada ser humano seja variável. Ou seja, duas pessoas que concretizavam o seu sonho, até pode ser o mesmo tipo de sonho, não é? Uns vão se sentir extremamente felizes e outros, nada, pronto, ok, foi bom, mas não se sentem por aí bem muito felizes. O que é que se passa, então? Qual é a premissa? Porque a felicidade sempre foi objeto de reflexão filosófica, mas graças à psicologia positiva e à investigação científica, neurociência da felicidade, surgem cada vez mais indicadores fidedignos, representativos da maior ou menor probabilidade de nos termos felizes. Tanto é que, em Portugal, está-se a ultimar a primeira norma portuguesa, a NP4590, dos sistemas de gestão do bem-estar e felicidade organizacional, com o intuito de sensibilizar as organizações a proporcionarem ambientes positivos e indutores da dita felicidade. Apesar de tudo isso, a palavra final, ou melhor, o sentimento final, pertence a cada um. Ou seja, de facto, já há um conjunto de estudos neurobiológicos que nos permite compreender o que é a felicidade, no entanto, acaba por ser algo sempre subjetivo, que pertence a cada um. Assim, afastando situações objetivas de impossibilidade, por exemplo, das pessoas ter consciência da sua felicidade, nomeadamente pessoas que têm algum transtorno psicológico, o coaching, tendo como metodologia a dialética de Sócrates, é uma ferramenta de excelência para a provocação mental e reflexão profunda. Nesse sentido, trabalha-se o autoconhecimento, a nível físico, mental, social, emocional e espiritual. Trabalha-se o projeto de vida, realização pessoal, familiar e profissional, e o sentido e propósito da vida. Ou seja, neste campo onde se trabalha no âmbito do coaching, nós estamos a trabalhar de forma subliminar as diferentes perspetivas que existem, quer do campo filosófico, quer do campo psicológico. A daimónica, o bem-estar psicológico, e a hedónica, o bem-estar subjetivo. Ou seja, a ausência de sentir-se felicidade, muitas vezes isso carece de uma reflexão profunda do que é a vida. Qual é? Viver não é só estar vivo. Viver é saber viver. Viver é saber para qual é o meu projeto de vida, conhecer o meu projeto de vida, dar sentido e dar propósito àquilo que eu sinto e àquilo que eu faço. E muitas vezes as pessoas conseguem altas coisas, mas isso não lhes proporcionou felicidade porque não têm ainda um propósito de vida, ainda não têm um sentido para a vida deles e então é preciso ir mais fundo, trabalhar essa visão positiva de que já que eu existo, então vou fazer com que a minha vida me faça sentido a mim e aos outros, criar-lhe um propósito que a maioria não tem, vive no vazio existencial, apesar de concretizar muitas coisas. Muito bem, doutor José Castro, co-dispessoal e organizacional, consultor e analista comportamental nesta edição do Serviço Público, desmistificamos mais um mito na edição. De hoje a 15 dias estamos de regresso para a última edição do mês de outubro. Até lá, fique bem. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP Música 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 Legenda Adriana Zanotto